E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso treinamento básico e gratuito aqui do Projeto Jovem Arquiteto E nessa videoaula aqui a gente vai dar sequência no que a gente começou ali na aula passada Na aula passada eu mostrei pra vocês como posicionar uma sessão de corte pra facilitar o posicionamento da câmera, principalmente em ambientes apertados Nesse caso aqui a gente tá fazendo num quarto, mas você pode utilizar esse recurso num projeto de um lavabo, por exemplo, que costuma ser bem apertadinho Isso ajuda demais, tá gente? Então caso você não tenha visto a aula passada, dá uma olhadinha lá Nessa aula aqui a gente vai falar sobre proporção e enquadramento do projeto Dessa vez na prática Então eu quero mostrar pra vocês aqui quais as proporções que são mais utilizadas quais que você deve usar em cada situação, beleza? Então é disso que a gente vai falar nessa aula, mas antes da gente ir pra tela do computador eu preciso que você se inscreva no canal pra que você receba sempre as nossas atualizações Fica por dentro de todo o conteúdo que a gente tá colocando aqui no YouTube agora E deixa seu joinha também, porque fazendo isso você ajuda muito Então já clica no joinha agora, não deixa pro final do vídeo, senão você vai esquecer, beleza? E acompanha também nosso trabalho lá nas nossas redes sociais Vou deixar os Instagrams listados aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha E caso você queira fazer parte da nossa comunidade, ter acesso a tudo que o Projeto Jovem Arquiteto pode te oferecer Ter acesso ao nosso suporte, ter acesso a nossas lives dos alunos E ao nosso curso completo de VrayPresket App Você pode fazer parte do VrayConnect É o primeiro link aqui na descrição O VrayConnect é o nosso treinamento completo de VrayPresket App Pessoal, vamos lá Agora sim vocês já estão vendo aqui a tela do meu computador E é isso aqui que a gente fez na aula passada A gente posicionou essa linha de corte E a gente configurou ela pra que não entrasse luz A gente precisa que isso aqui seja somente uma janela de visualização E eu fiz um posicionamento de câmera aqui bem randômico com vocês, né? Bem qualquer coisa Sem muito conceito, nem nada Hoje a gente vai refinar isso aqui Então, o que é a primeira coisa que você tem que saber Quando você vai posicionar uma câmera? Você precisa saber a finalidade que aquela imagem vai ter Então, o que vai ser aquela imagem? Você vai fazer essa imagem pra postar no seu Instagram? Você vai fazer essa imagem pra um outdoor? Você vai fazer essa imagem pra apresentação numa TV? Por que isso é importante? Porque essas mídias, essas diferentes mídias Aceitam diferentes formatos Por exemplo, vou abrir aqui o Instagram pra mostrar uma coisinha pra vocês Certo, gente? Tô aqui no Instagram do Projeto Jovem Arquiteto Quem ainda não tá seguindo, segue lá, beleza? E eu vou pegar aqui um projeto que foi postado Ó, vou pegar esse projeto aqui O que vocês vão reparar? Essa imagem, ela foi gerada numa proporção quadradinha, tá? Vamos fingir que isso aqui é uma tela de um celular Ó, vamos simular aqui como se fosse um celular O que que acontece, gente? Quando a gente observa essa imagem numa tela vertical Que é a tela do seu celular Ela causa um preenchimento mediano na tela Então ela vai ficar ali no meio da tela Se a gente usa uma imagem vertical O que que vai acontecer? Quando aquela pessoa tiver rolando o feed dela lá Ela vai ver essa imagem na tela do celular dela inteira Então vai acabar chamando muito mais atenção Então vai ter uma dica aqui Imagens na vertical engajam muito mais do que imagens na horizontal Quando você coloca essas imagens pra divulgação Então aqui a gente tá vendo a imagem da Letícia Que é a nossa aluna Mandou super bem aqui nesse render E eu vou pegar aqui um exemplo De uma imagem na horizontal pra mostrar pra vocês Então olha só, gente Tá vendo como ela fica bem menorzinha? Ainda é quadrada aqui essa Mas se a gente compara a imagem quadradinha com a imagem vertical A vertical acaba ficando muito mais preenchida Então a gente já sabe disso Que imagens pra divulgação no Instagram Ou vão ser imagens quadradas Ou vão ser imagens verticais Pedro, quando que a gente usa as imagens horizontais? As famosas imagens Whitescreen Essas imagens, pessoal E Whitescreen, só pra deixar claro É a tela do seu computador A tela do celular deitado Ou como você preferir Esse tipo de imagem, gente Vocês vão utilizar quando vocês forem fazer uma apresentação na TV Ou quando vocês forem utilizar em uma mídia mais específica Eu vou confessar uma coisa pra vocês Eu não tenho feito tantas imagens em Whitescreen Eu acho que acaba O enquadramento delas é mais dificultoso E eu acho que acaba não valorizando tanto o projeto Normalmente o que eu faço? Eu faço uma imagem ou quadradinha ou vertical E essa imagem muitas vezes serve pra apresentação E pra divulgação Claro, gente, existem exceções E outro ponto que vocês precisam levar em conta É o seu próprio projeto Normalmente o projeto vai ditar pra você Qual que é o formato que aquela imagem deve ter Vamos voltar aqui nos exemplos do Instagram Então vamos pegar um projeto aqui Pode ser até esse projeto desse lavabo Olha só Ou melhor, essa cena do Lucas aqui Então percebam que o projeto em si Ele é maior na vertical do que na horizontal Então essa situação pede que a imagem seja na horizontal Certo? Então existem algumas situações Que a gente vai fazer a imagem De acordo com o que o projeto pediu pra gente E existem situações Deixa eu entrar aqui No Instagram do Greg Agüero Que é o nosso escritório Que vocês também sigam por lá Beleza? Então olha só Existem situações Que a gente não consegue Fazer a imagem Nem quadradinha Por quê? Porque o projeto ele tem uma linha mais horizontal Então nesses casos A gente faz uma imagem no formato picture Que a gente chama Que é o formato 5x4 Não chega a ser aquela imagem quadradinha Mas ela se aproxima bastante disso Ok? Então gente Só passando rapidinho pela teoria Aqui pra vocês entenderem Agora vamos entrar de cabeça aqui No Vray Como que a gente faz isso? Onde que a gente define? Qual enquadramento a gente vai utilizar? Abrindo o Asset Editor Vocês vão vir aqui na abinha de Settings Nessa abinha Existe esse submenu aqui Chamado Render Output Render Output É onde você vai controlar duas coisas Tamanho e proporção da sua imagem Então tamanho Quantos pixels por quantos pixels ele vai ter E proporção Qual que é a relação de base e altura Que você quer nessa imagem Então eu vou abrir Aqui a nossa caixinha E a primeira coisa que vocês tem que fazer Obrigatoriamente É ligar o Safe Frame Então eu vou ligar aqui E vocês vão perceber Que automaticamente vai habilitar Essas tarjas laterais aqui O que que acontece? Isso aqui é o que vai sair Na hora que a gente renderizar Então a gente precisa Deixar dessa forma aqui Pra gente ver na Viewport do SketchUp Aquilo que vai ser renderizado Só que Vocês vão reparar que aqui embaixo Eu estou trabalhando com uma imagem 16x9 16x9 é uma imagem em widescreen O que a gente pode fazer aqui? A gente pode clicar aqui E colocar num formato Square Por exemplo Que é um formato Quadradinho Aquele formato que eu mostrei pra vocês De algumas imagens A gente pode colocar aqui Num formato Picture Que também é muito utilizado É aquela imagem Que eu mostrei pra vocês Que não é Não chega a ser uma imagem em widescreen Mas ela é um pouco horizontalizada E a gente tem vários outros aqui Pessoal A gente tem aqui um Landscape Que também se aproxima ali Do formato Portrait A gente tem o próprio Desculpa Do formato Picture E a gente tem aqui O formato Portrait Esse aqui Vai ser um queridinho de vocês Quando vocês forem fazer imagem Pra divulgação Isso aqui é o que fica melhor no Instagram Se você fizer a mesma imagem Em widescreen Em Portrait Pra divulgação O mesmo projeto Com esse formato aqui Vai ter um engajamento muito maior Façam o teste E me cobrem depois E outro que a gente vai ter aqui É o formato A gente tem mais dois A gente tem o Match Viewport Que é basicamente A gente renderizando Tudo que tá aparecendo Na Viewport 2 SketchUp E a gente tem por último O formato Custom Quando a gente coloca O formato Custom Automaticamente Habilita essa abinha Aqui pra gente Tá Então a gente pode variar aqui Quanto que a gente quer De acordo com O que a gente O que a gente precisar mesmo Então Se a gente quiser fazer uma imagem aqui Dois por um Por exemplo Já começa a ficar uma imagem Bem horizontalzona Vamos exagerar Só pra mostrar pra vocês Certo Então a gente consegue fazer Qualquer tipo de Formato de imagem Nesse Dessa forma aqui Beleza gente Claro que eu não vou precisar disso Eu vou deixar aqui Pra essa imagem No formato um por um Que acaba sendo a mesma coisa Que um formato Square Ok Então é assim que funciona Essa relação E outra coisa Que a gente vai Ter aqui Pessoal É O tamanho Da nossa imagem Então a gente tem aqui A relação de base Por altura Sempre base primeiro Altura depois Tá Então eu vou colocar aqui Pra essa imagem Que vai ser um teste Oitocentos Então uma imagem Oitocentos por oitocentos Pedro qual que é o tamanho legal Pra eu divulgar aí Nas minhas redes sociais Se for uma imagem Só pra divulgação Mil por mil Tá excelente Já vai ficar lindona Lá no seu feed Tá Agora se for uma imagem Pra apresentação Numa tela maior Aí você já pode utilizar Formatos maiores que esse Beleza No nosso caso aqui Vamos utilizar esse formato Oitocentos por oitocentos mesmo E vamos começar a fazer A aproximação lá Do nosso projeto Então agora a gente sabe Que só o que tá dentro Desse limite aqui Da viewport É o que vai sair no render E a gente começa a perceber Que o nosso projeto Tá totalmente repuxado Beleza O que que eu faço agora então Pessoal Clico na letra Z E vai habilitar aqui A distância focal Percebam que eu tô com 15 milímetros Então o que que eu vou fazer Eu vou colocar aqui 25 milímetros Então 25 Enter Pedro como que eu faço Pra trabalhar em milímetros Já falamos sobre isso Nas aulas passadas Mas caso você tenha caído aqui De paraquedas Você pode Digitar 25 Aí no seu No seu teclado E colocar MM Depois Que você vai passar a trabalhar Em milímetros Se você quiser trabalhar em graus Você pode simplesmente Trocar isso Colocando aqui O campo de visão Que você quer Então 25 E colocando a terminologia DEG Aí você já vai trabalhar Em graus No meu caso aqui Eu vou trabalhar Em milímetros Então vou colocar aqui 25 MM Beleza E vou fazer a aproximação Pessoal Fazer aqui Assim Percebam que eu tô me atentando Bastante na proporção De 70 a 30 Então deixando Essa face aqui Predominar Mais do que essa Essa aqui Algo mais assim Clicar aqui na letra Z Vamos colocar 30 Gente Ah agora sim 30 ficou legal Então 30 vai ficar bem da hora Vamos deixar assim Mais ou menos Vendo um pouco Vendo um pouco de cima De cima da cama Mas não deixando aquela Aquela cena Muito Muito alta Nem muito baixa Uma galera faz isso aqui Pessoal Fica bem zoado Então vamos deixar mais ou menos Aqui Ok Percebam que o processo É manual mesmo Gente Eu não tô utilizando aqui Altura de observador Nem nada Sei que muita gente Fica curiosa pra isso Mas a verdade é que é simples Desse jeito Só demanda cuidado Por exemplo Área de respiro aqui Área de respiro nessa lateral Que não tá ficando Então deixar um pouquinho De respiro ali Depois do término Do puff Beleza E Vou posicionando aqui Eu acho que desse jeito Aqui já tá bem ok Acho que mais assim Eu gasto bastante tempo Aqui pessoal Tô até fazendo meio rapidinho Pra mostrar pra vocês Mas quando eu tô Posicionando uma cena É um processo de Que demanda bastante paciência Pra fazer certinho Aqui eu acho que já ficou bom Agora o que que eu vou fazer Eu vou vir aqui em visualizar E vou colocar Ou melhor Visualizar não Câmera E vou vir aqui em perspectiva De dois pontos Beleza Porque que a gente faz isso Pra ficar com as nossas Linhas verticais Certinhas Beleza Então ela vai ficar retinha aqui E aí a gente pode fazer Os últimos ajustes Pra ter certeza Que isso ficou legal Ok E feito isso Eu posso clicar aqui E atualizar a cena Que eu já tinha criado Ou caso você não tenha criado Nenhuma cena ainda Você pode vir aqui Em visualizar Animação E adicionar cena Ok Eu vou fazer por aqui mesmo Botão direito E adicionar Certo Então gente Nessa aula aqui A gente falou sobre proporções E como enquadrar O seu projeto Na aula seguinte A gente vai dar sequência Com os nossos Aprendizados Aqui Do Vray Ok Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa videoaula Não se esqueçam De clicar No bendito do joinha Que vocês ajudam pra caramba A gente Se inscrever no canal Seguir a gente Lá nas nossas redes sociais E Caso você queira Fazer parte da nossa comunidade Você pode conhecer O Vray Connect Que é o nosso treinamento Completo De Vray Fisket App Primeiro link Logo aqui Na descrição Gente Vejo vocês na próxima videoaula Tchau